Quem é a bebecita do crime, hein? A bebecita do crime, influência procurada pela Interpol, é presa. O Felipe Garrafa, a Interpol é a Polícia Internacional da Europa, não é isso? Isso, do mundo inteiro, ela tem braços ali, conversando aqui na América do Sul. Ela é brasileira ou não, a bebecita do crime? Não, ela é venezuelana. Venezuelana, por isso bebecita. Bebecita. Ela gera Colômbia. Bebezinha e de espanhol. Ela gera Colômbia, um monte de país, inclusive com o braço aqui no Brasil com o PCC, Datena. Só o braço? É, só o braço, só o braço. Vamos ver então o Felipe Garrafa com a bebecita do crime, da tela da banda de influência. Tem muito seguidor também, a bebecita do crime? Tem vídeo dela, Datena, que tem dois milhões de seguidores. Só um vídeo? Um vídeo, visualizações. Duas milhões de pessoas assistiram a bebecita na internet. A bebecita do crime já já vai pra cadeia. Ô meu Felipe Garrafa, da tela da banda, me ajuda aí, ô Claudinho. Publicações nas redes sociais. Exibição com vídeos que chegam a ter mais de dois milhões em visualizações. Esta é Wanda del Valle Bermúdez, de 27 anos, conhecida como bebecita do crime. Segundo a polícia da Colômbia, ela é acusada de ser líder da facção Trem de Aragua, da Venezuela, e apontada como uma das maiores organizações criminosas da América do Sul. A bebecita do crime ganhou status dentro da facção por ser uma cobradora do ex-namorado Christopher Gonçalves, o maldito Cris, morto em junho durante uma operação policial. Datena, a bebecita do crime tinha uma vida de luxo nas redes sociais. Postava tudo com um aparelho celular. No entanto, longe dele, aí sim, mostrava a verdadeira identidade. Uma criminosa, violenta, que mandava matar por dinheiro. O dinheiro de bebecita veio de vários crimes feitos no Peru, como assassinatos de aluguel, extorsão, distribuição de armas, como fuzis e pistolas, e tráfico humano. Ela tinha habilidade no disfarce. Para andar nas ruas, bebecita parecia com o cabelo loiro, enquanto nas fotos divulgadas pela polícia colombiana, estava preto e mais curto. O trem de Aragua é uma facção que teve início há cerca de nove anos, em presídios venezuelanos, mas em razão do tráfico internacional de drogas, cresceu para todo o continente. A organização presta serviço para o crime não só na Venezuela, como também na Colômbia. Aqui no Brasil, é investigada a participação com o PCC. Ela bebecita de alta periculosidade, mas de altíssima periculosidade, você viu? Oferecer dinheiro e 40 mil dólares para matar oficiais e tal. Deixa eu ver na tela grande, deixa eu ver na tela grande aí. Ela vai perder o rebolado não, porque a polícia vai prender, não. Já prendeu, Dati, prendeu. Já prendeu? Ela perdeu o rebolado quando foi preso, Dati. Parece que agora está quietinha, sem visualização nenhuma, Dati. Uma bebecita. Foi esse vídeo aí que rendeu dois milhões. Esse ou outro, Dati? Tem vários aí, Dati. Vários o quê, hein? Oitocentos mil. Ah, vários vídeos. É, vários vídeos. Qual que alcançou mais? Foi esse aí, Dati? Acho que foi esse aí, esse aí mesmo. Ela dançando. Esse aí teve dois milhões? Dois milhões. Viralizou, Dati, nesse aí. Ela dança bem, hein, Dati. Não, ela é um sucesso nas redes sociais. Sucesso, é? É, nas redes sociais ela é bomba. Mas ela é uma fria e calculista, executora, inclusive de policiais, não é isso? É, quando eu deixava o celular de lado, ela mandava matar, traficar, ela fazia de tudo aí, Dati, né? É, pois é. Mas acabou dançando e foi presa na bebecita do crime. Deve ficar muito tempo presa, hein, Rafa? Não, na bebecita tem várias acusações, Dati. E na bebecita será que ela vai conseguir postar alguma coisa do TikTok dentro da cadeia ou acho que não? Não, a bebecita agora está sem celular e sem comunicaciones, Dati. Vamos ver o som, então, ela rebolando aí, que teve mais de 2 milhões de visualizações. Essa moça podia ficar bilionária sem ser criminosa, né, Rafa? É, não precisava nem de crime, pra que isso? A moça que tem talento aí pra dança ou coisa parecida, de repente uma criminosa perigosíssima. Quem vê cara não vê coração, né, Rafa? Ah, mas tem muita gente que se surpreende. Normalmente aí, no caso, não é cara, né, coração.